Tá na hora de pensar Tá na hora de preservar Tá na hora de mudar Tá na hora de parar Pare, bem, se preserve a natureza Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas do Brasil e do mundo No ar, o nosso programa A Sustentabilidade a Serviço da Humanidade E no programa de hoje iremos debater o tema Religião e Sustentabilidade Vamos iniciar o programa então com a nossa música Preserve Em seguida nós vamos assistir um vídeo sobre o Grito da Terra E dar início então ao nosso debate no dia de hoje Tá na hora de pensar Tá na hora de preservar Tá na hora de mudar Tá na hora de parar Tá na hora de pensar Tá na hora de preservar Tá na hora de mudar Tá na hora de parar Pare, bem, se preserve a natureza Piu, piu, piu Pare, bem, se preserve a natureza Piu, piu, piu Pare, bem, se preserve a natureza Piu, piu, piu Pare, bem, se preserve a natureza Piu, piu, piu Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar. Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar. Pare, pense, preserve a natureza, piu, 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 pare. Pense, preserve a natureza, piu, 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 pare. Pense, preserve a natureza, piu, 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 pare. Pense, preserve a natureza, piu, piu, piu. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar Tá na hora de mudar, tá na hora de parar Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar Tá na hora de mudar, tá na hora de parar Pare, bem se preservar a natureza Piu, piu, piu Pare, bem se preservar a natureza Piu, piu, piu Pare, bem se preservar a natureza Piu, piu, piu Pare, bem se preservar a natureza Piu, piu, piu Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar. Pare, pense, preserve a natureza, piu piu piu, pare, pense, preserve a natureza, piu piu piu. Pare, pense, preserve a natureza, piu piu piu. Pare, pense, preserve a natureza, preserve a natureza. Pare, pense, preserve a natureza. Vamos então agora ao nosso vídeo sobre o grito da terra. Vamos lá então, grito. No princípio Deus fez a terra, criou a natureza e o homem racional. Que habita um planeta cultivando o mal. Em vez de paz proclamou a guerra. Transformou o verde em dólar. Criaram a fome e a esmola. Em nome do progresso fizeram maldade. Poluir os rios, enganar a humanidade. 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 Esse é o grito da terra Esse é o grito da terra O homem fez tanta maldade com a terra Que a terra grita em forma de vendavais Em forma de inundações, terremotos Ou seja, tudo aquilo que o homem fez de ruim com a natureza É refletido aí dessas formas, como eu acabei de mencionar E no programa de hoje nós vamos estar falando Sobre a questão da sustentabilidade e religião Vamos iniciar com o pensamento de Leonardo da Vinci Só quando a última árvore for derrubada O último peixe for morto E o último rio poluído É que o homem perceberá que não pode comer dinheiro Estão vendo aí esse vídeo maravilhoso Que nós acabamos de ver O quanto o homem tem feito maldades com a mãe terra O renascentista Leonardo da Vinci Também deixou uma mensagem bonita para a gente Conscientizando que o homem deve preservar a natureza Que somente quando ele perceber que não pode comer dinheiro É que ele vai se dar conta das maldades que fez com a mãe terra Então no programa de hoje nós vamos estar discutindo o tema Sustentabilidade e religião Com o nosso convidado especial, advogado e bispo Senhor Maurício Senhor Maurício, seja muito bem-vindo Senhor que é da Igreja Assembleia de Deus Seja bem-vindo E vamos aí então começar o tema A sustentabilidade e a religião Inicialmente nós pudemos estar observando Através desse vídeo Que Deus fez a terra Fez a natureza perfeita Deu tudo de bom para nós E nós é que estragamos Como é que você vê Essa questão com relação ao livro de Gênesis Quando Deus fez tudo perfeito E em seguida colocou o homem para habitar o planeta E começaram aí várias tragédias Dentre elas inicialmente lá pelo livro do Gênesis A gente pode ver a questão da violência De um irmão matando o outro Que Caim instruiu Abel por questão de inveja Então o senhor como uma pessoa religiosa Como é que você vê essa questão De tudo de bom que Deus nos deu E que hoje nós somos obrigados a ter um programa como esse Para conscientizar as pessoas Para e pense Preserve a natureza Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer a oportunidade É um prazer Seja sempre bem vindo Pelo convite Muito obrigado Entrando no tema Eu acho que Leonardo da Vinci Em que pese o respeito Eu acho que ele foi muito drástico Porque não haverá necessidade De se extinguir o último peixe Para que o homem venha a ter consciência E tal fato é verdadeiro Porque este programa existe Sem que os peixes Tenham entrado em estado de extinção A consciência é formada Pela tragédia quando ocorre Sim Mas ela não precisa ter proporções tão altas Que venha a dizimar a própria humanidade Não é verdade? Em primeiro momento Em segundo momento Precisamos entender O que é o homem e o que é Deus Deus criou o homem do pó da terra Então ele é terra O seu corpo Teste do pó e ao pó voltará Sim Em suma Não somos nada Não temos nada Tudo é uma aprendizagem nesse mundo Sim, não leva nada Caixão não tem gaveta Não tem gaveta Então o senhor não leva dinheiro Depois que o senhor se for dessa terra Não é? Sim Esse é o primeiro momento O homem foi criado do pó da terra É fato? É fato A composição química do seu corpo Está ali Tal qual a terra Tem alumínio? Tem alumínio Tem ferro? Tem ferro Tem cálcio? Tem cálcio A composição química do seu corpo É semelhante à composição química da terra Seu corpo tem em média Corpo de uma criança 72% de líquido Corpo de uma criança 72% de líquido O planeta terra tem 70% A 72% De área Inundada Área líquida Água doce Salgada Outra semelhança Mas por que Deus fez o homem? Para cuidar da terra Deus deu uma ocupação para Adão Vai lá e põe nome nos animais Cuida da terra Então o homem foi feito Não para dizimar a terra O homem foi feito para cuidar da terra Segundo a Bíblia Mas temos uma outra coisa interessante também Que os teólogos Não se detiveram para analisar Não existia morte de animais Não tinha O que se pressupõe Que Adão e Eva Eram Não eram carnívoros Eram vegetarianos Vegetarianos Na primeira fase Na segunda fase Quando o pecado entra na vida E que eles são expulsos do paraíso Porque estariam a contaminar o lugar Aí eles passam A matar animais Para se alimentar E eles começam essa saga Em que a humanidade caminha É violência O irmão contra o irmão O homem trabalhando para comer do sol do seu rosto E já pensando em adquirir bens materiais Porque perdeu a noção De tempo de vida E a única coisa certa Que o homem tem É a morte É certo É tão certo Como dois E dois é quatro É a morte Ninguém se livra dela Não tem presidente Não tem ditador Não tem músico Não tem advogado Não tem magistrado Que possa se livrar da morte Isso é certo Agora o homem se perdeu também No que diz respeito ao planeta Terra Se perdeu de vez Porque ele começa a se A destruir A se autodestruir Porque ele é Terra Destruindo o meio ambiente Ele está destruindo ele mesmo Ele começa a se autodestruir E mais A humanidade vem pecando De geração para geração E os governos Como o nosso país Eles têm sido omisso Não tem campanhas Que de fato Venha Educar Orientar E educar o povo A ter os devidos E necessários cuidados Com esse planeta E a falta de cuidado Começa com a bituca de cigarro Que se joga no meio da rua E vai As latinhas de cerveja De coca De guaraná O lixo da calçada Que se joga Não se recolhe A falta de reciclagem Que contamina o meio ambiente Não existe a separação Como é que você vê A questão Da religião E sustentabilidade Ambos podem caminhar juntos Um ajudando a outro Porque a religião Ela tem como objetivo maior Religar o homem a Deus A sustentabilidade A gente crescer nesse planeta Preservando o meio ambiente Pensando nas futuras gerações Para que todos possam ter qualidade de vida Como é que você vê assim Dá para você fazer um paralelo Entre ambos aí Religião e sustentabilidade Trazando um paralelo Eu posso lhe dizer o seguinte E a você que está em casa A terra é bendita Porque é uma criação divina Da terra eu como Me mantenho E para a terra eu volto Ela alimenta e depois se alimenta Não é que ela se alimenta Do nosso próprio corpo Tudo volta ao pó Tudo volta ao humus Tudo volta A terra é bendita Ela me dá tudo aquilo que eu necessito Para ter Crescer Para depois de nascer Crescer Envelhecer E após Ela me acorda e se os braços de volta Mas isso ela faz com um boi Que te dá o O leite Com a vaca Que te dá o leite A manteiga O queijo Que dá o couro Para o sapato Como não conservar Como não dar o braço E andar de braços dados A religião e a sustentabilidade Por que não? Se não andar É uma heresia É uma heresia É uma heresia O problema E eu vou falar agora Uma coisa assim Meia Pode até me condenar Na condição de bispo Primeiro eu preciso corrigir Não sou da Assembleia de Deus Eu sou do Ministério Apostólico Assembleia de Deus Sem feiros em marcha A doutrina A sistemática é a mesma O nome muda Segundo O que falta no meio evangélico É a educação Porque os líderes são falhos Não educam o povo Estão apenas preocupados Em pedir dinheiro Passar sacolinha A questão da capitalização Dentro da religião Prejudica muito Exatamente O que existe hoje no Brasil É uma capitalização desenfreada Sem o mínimo de respeito O sujeito que está lá dentro O incauto O incauto Ele é levado A deixar o seu salário Quase que integral Deixando a família dele Passar fome Agora o líder Deveria se preocupar Em dizer Olha Você tem que conservar a terra Porque É bendita É uma criação do altíssimo Você não pode Pegar o teu lixo E jogar de qualquer jeito Você não pode Deixar escorrer O teu esgoto A céu aberto Você tem que pressionar O teu vereador Você tem que pressionar O teu prefeito Porque você tem Uma arma poderosa Que é o teu voto Reivindicar Reivindicar Sempre qualidade de vida Nós até discutimos Alguns meses Com o pessoal Da igreja católica A questão do saneamento básico A igreja católica Ela fez a campanha Da fraternidade Desse ano Relacionada A questão ambiental E focou muito A questão do saneamento básico Brigando Para que as pessoas Se conscientiz Da importância De se ter Um saneamento básico Decente Todo mundo Cobrando Dos seus representantes Fazendo bem sua parte Porque o saneamento básico Tende a erradicar Uma série de doenças Que atinjam A população carente Esse é o problema Principalmente o problema Da dengue Pelo amor de Deus Não deveria Mas nem se está se falando Em dengue No século XXI Sim Sim Mas isso não é dito Na igreja evangélica Não Eu sou evangélico É que todas as ideologias Desculpe bispo É que todas as ideologias Religiosas São bem vindas Todas as religiões Cada um dá a sua Contribuição Sua colaboração E todas São bem vindas O que a gente Às vezes Questiona muito Como eu acabei de questionar É essa questão Da capitalização E muitas vezes Os fiéis vão lá Tem aquela pregação Bonita em todas E saiu da igreja E esquece O papel Que é cuidar bem Do irmão Que é cuidar bem Da mãe natureza Cuidar bem Da vida Para a gente ter Uma vida feliz Com qualidade O maior problema É que hoje Se desviou do foco E o mercantilismo Sabe É o que está Imperando com o escambo Você me dá Tanto Que o senhor Vai te devolver tanto Mas eu queria saber De você Que está em casa Se Jesus Tinha fazenda Ou se ele rompia As leis Da natureza Você já viu Em alguma passagem Bíblica Se Cristo Andou poluindo rios Não Não tem Não tem Ele deu só Exemplo perfeito De luz De amor De fraternidade Sim E também De ordem De essência Porque daí a César O que é de César César o Estado Nós temos que Preservar Aquilo que Deus Nos deu Porque na medida Que eu preservo O planeta Terra Ou me engajo E levo Uma comunidade Junto Ou eu sozinho Porque Eu mais um Somos dois Mais dois Mais dois Somos quatro E assim Vai se crescendo Um grupo Eu estou trabalhando Em prol da obra de Deus A obra de Deus Não é só dar ofertas Na igreja não Não é só darismo não É mais que isso É ter consciência Daquilo que ele criou Tentar Dentro do possível E do impossível Preservar Quando você Que está em casa Começa a beber A usar droga Você se mata Você comete um suicídio A pessoa não está Preservando nem a existência dele Nem a vida Porque quando se fala E para e pensa Preserva a natureza É se preservar a natureza Da maneira mais genérica possível Começando pela gente A gente se cuidando bem Tirar todo tipo de droga Da nossa vida Para a gente ter mais qualidade de vida Era exatamente isso Que eu ia dizer Era exatamente isso Se eu Eu a usar droga Eu estou Caminhando para o suicídio E Segundo as normas Bíblicas O suicídio Vai para o inferno Quando você Não preserva O planeta Terra Criado por Deus Você está cometendo Também um suicídio Sim Ou melhor Um genocídio Um genocídio Um genocídio Realmente atinge Toda a humanidade Você atinge eles Não é verdade? Questão de direitos difusos A gente Indo lá para a nossa área do direito A gente vê que Contamina tudo Mas eu vou além No meio evangélico Não existe Conscientização Porque os líderes religiosos Deste país Estão mais preocupados Em arrecadar Do que Em preservar Não se pensa em preservar E melhor ainda Procure na periferia de São Paulo Nas áreas de mananciais Está lotado de igrejas Construídas E construções Ilegalmente Eles sabiam Que aquela área Era de manancial E no entanto Invadiram Ou Não invadiram O jeitinho De um político Liberou a área Eles construíram E lá estão Poluindo Os lençóis freáticos Indo para o espaço A gente vê a questão Da poluição Às vezes Tanto dentro da igreja Como fora Às vezes o pai Leva o filho O filho sem querer Come uma balinha ali Derruba no chão Quando termina o culto A missa A gente sempre percebe Que a igreja ficou suja Ou seja O cristão Que está ali dentro Ele não tomou A consciência ainda De que tudo faz parte Do meio ambiente De que esse meio ambiente Precisa estar limpo Precisa ser preservado Olha É o que eu disse O que falta É a liderança Ter consciência Para Discipular Os seus liderados Infelizmente A liderança Não está preocupada Com o planeta Terra Nem com a criação divina Mas nem com você Está preocupada Com o seu dinheiro Nada mais que isso Está preocupado Empregar o evangelho Voltado para Tomar lá Da cá Você deposita 10 mil Que Deus vai te dar 100 mil Deus agora virou Objeto de escândalo De troca Infelizmente Infelizmente E o planeta Terra Cada vez sofrendo mais Então está na hora Da questão ecumênica As religiões Se unirem mais Chega de tanto A violência Em nome de Deus A gente vê A questão Do islamismo E várias outras Religiões Radicais Matando em nome Do Alá Destruindo A natureza Humana Destruindo A vida No planeta Como é que você vê Essa violência Tão grande Em cima Da própria Humanidade Principalmente A questão Lá na Líbia Olha O Brasil É um país Que graças A miscigenação Graças A miscigenação É um país Onde Árabes E judeus Almoçam juntos Apolindo A 25 de março Nas comunidades É um país Bem pacífico Graças a Deus Eles convivem Tem uma coexistência Pacífica Inclusive Os árabes E judeus Que aqui residem Condenam Esse tipo De comportamento Que tem lá fora Árabes contra judeus Ontem mesmo Nós vimos aquele Exemplo Das olimpíadas Através do esporte Vamos buscar paz Vamos buscar união Acabar com preconceito De cor De raça De ideologia política Religiosa Esportiva Enfim O ser humano Tem que Se ligar a Deus Através da religião E fazer bem Sua paz Preservando o meio ambiente Olha Só para te dar Um exemplo rápido Eu tenho um amigo meu Que é pastor Kleber Se ele estiver Me ouvindo a paz E ele morava De um lado De um centro De candomblé Candomblé Mesmo no duro O cara matava bicho Lá e fazia Tudo que fazia E ele era amigo Íntimo do pai de santo Que bom Existia todo Vamos respeitar as diversidades Sim Todo um respeito Eu posso não gostar Da roupa que você usa Mas eu defendo o seu direito De utilizá-la Até a minha morte Esse é o pensamento Democrático Eu posso não gostar Do macumbeiro Do sujeito Do sujeito que tem Um candomblé Mas eu defendo O direito dele E a fé religiosa dele A questão da liberdade De culto Está lá no artigo 5 Da Constituição Federal O doutor Conhecedor da lei Que é advogado Criminalista Sabe que Todos têm o direito A liberdade de culto E jamais se deve Atingir A religiosidade Das pessoas Depois tem um outro problema Olha Eu tenho a minha fé religiosa A minha fé veio pelo ouvir Como diz Paulo A fé vem pelo ouvir Eu acredito no Deus E mesmo que eu fosse De outra religião Eu estaria a acreditar também E um teste disso É simples O sujeito está andando No meio da rua De repente De chinelo de dedo Ele dá uma topada Pá Dedão sangue Sangra A dor é intensa E ele grita Ai meu Deus Ou ele grita Uma série de palavrões Mas não importa O que ele vai fazer Se gritar os palavrões Ou gritar Ai meu Deus Naquele momento Ele se sente fraco Desvalido Não é isso? E ele busca Uma força maior Ou da raiva dele Que ele acha que é maior que ele Ou o próprio Deus Deus existe? Existe Sabemos que ele existe? Sabemos Sentimos Deus? Sentimos Não custa nada Obedecer a palavra de Deus Seguir a paz uns com os outros Diz a palavra Seguir a paz uns com os outros Não diz Seguir a paz Você que é da assembleia de Deus Com você que é da renascer Não É mais profundo que isso Seguir a paz com o teu vizinho Que é budista Seguir a paz com o teu outro vizinho Que é kardecista Siga a paz com aquele que é católico Aprenda a conviver a paz Porque é esta paz Que pode trazer mudanças significativas Pois não Perfeito Não, continua o seu raciocínio Está perfeito É isso mesmo É o princípio básico Eu sou evangélico Por opção Porque eu tive experiências fortes com Deus Na minha vida Mas antes Eu fui kardecista Antes de kardecista Eu passei no canoblé Passei, passei, conheço Mas é bom a gente conhecer tudo, né? Para a gente ter essa visão geral Posso falar alguma coisa mal deles? Não E desejo para eles O que eu tenho hoje em mim Desejo o que eu tenho de melhor O que eu tenho de melhor? Conheci um Deus verdadeiro? Que me deu consciência Que se faz presente na minha vida Nas horas boas e nas horas amargas Porque não pense que o fato de eu ter Deus Significa que eu terei uma vida tranquila e leve Até porque se isso acontecer É contrário à palavra A palavra de Deus diz No mundo tereis aflição Mas tem de bom ânimo É, somos todos seres em evolução, né? E como seres em evolução A gente tem que evoluir sem prejudicar a natureza Como é que você vê hoje o papel da religião No sentido De estar se unindo Para recuperar a natureza cada vez mais Porque o que a gente mais tem visto por aí São tragédias ambientais Como nós vimos no ano passado lá em Minas Gerais Como a gente vê aqui em São Paulo Exato O Rio Tietê O desmatamento da Floresta Amazônica Como é que você vê a questão da religião Qual deveria ser o papel da religião Para conscientizar melhor os cristãos Para a gente melhorar o nosso planeta Para a gente ter qualidade de vida Olha, essa bandeira Quando for levantada Por certo Que vai vingar E vai ser o divisor de águas Mas não vejo Essa bandeira levantada Nos próximos 10 ou 15 anos Ou que só 20 anos Mas o mundo está acordando, né? A Europa, o velho mundo Está cada dia mais Falando mais no tema sustentabilidade As religiões lá Têm realmente feito assim Um papel fundamental Para se recuperar Muita coisa que já destruíram Aqui na América do Norte Canadá e Estados Unidos também E aqui na nossa América Latina Como é que você vê essa questão da igreja? Então, o problema é o seguinte Nos Estados Unidos Existem regras Onde a tua liberdade Não pode ser perturbada de forma nenhuma Eu não posso lhe parar no meio da rua E falar que Jesus te salva Senão você vai para o inferno Lá Quando eu morei nos Estados Unidos Eu me lembro bem Que eu fiquei até meio abismado No supermercado O pessoal me chamando no canto Brasileiro E eu disse Mas por que você não pega? Eu não posso Não posso Violar o direito dele Eu vou estar cerceando o direito dele Eu vou estar constrangendo Então, aqui no Brasil Eu acho que Enquanto não tiver leis efetivas Que visem garantir o direito da fé de cada um Não lei do papel só O papel é muito bonito Mas na hora da instrumentalização Você esquece Porque ninguém faz nada Quando houver isso É possível que haja uma união Em prol Das religiões aqui existentes E que elas se voltem Para um projeto De preservação e sustentabilidade No momento Os nossos políticos Não estão muito preocupados com isso Não Não estão É realmente O maior exemplo disso É a destruição aqui da nossa floresta amazônica Que não para a questão do desmatamento A gente só vê notícias ruins Com relação à Amazônia Agora nas Olimpíadas mesmo Desculpa a minha intervenção Vão usar lá a Baía de Guanambara Para fazer aquele esporte lá da canoagem E vendo a sujeira que os cariocas deixaram ali O legado deles Que só é vergonha que o mundo vai ver Sim, é verdade Mas tem coisa pior Tem coisa pior Tem as hidroelétricas Que destrói As florestas Tem rios que são Tirados do seu curso natural Tem animais que são tirados do seu habitat natural E levados para o outro Tem cidades inteiras Que foram tomadas pelas águas Em nome do progresso Em nome do progresso Mas o que é o progresso? E isso eu canto lá na minha música Em nome do progresso Fizeram maldade Destruíram os rios Enganaram a humanidade Porque acabaram com nossos rios praticamente São poucos rios nesse país Que ainda são limpos Sim Mas o que é o progresso? Em nome de um falso progresso Se polui o meio ambiente Os carros, os veículos estão aí a poluir Quando chove As cidades alagam Por quê? A manta asfáltica Impede que a terra Absorva A água E os rios estão poluídos Como o Tietê? Não tem peixe O desenvolvimento sustentável É um desenvolvimento modelo Que a humanidade precisa seguir Sempre usando dos recursos naturais De maneira a preservar A deixar para que as futuras gerações Chegarem contra um planeta saudável É isso que falta Ou seja, crescer com responsabilidade Desenvolver com responsabilidade Mas o homem, principalmente o latino-americano Ele pensa o seguinte Salve-se Eu e minha família O que vier depois Que se lixe E na realidade não é isso Os meus descendentes Já estão Vão pagar preços Caríssimos E por conta disso tudo Dessa situação toda Que eu diria que é caótica E estamos sentindo aí O efeito estufa Efeito estufa Estamos aí sentindo o efeito estufa Questão do clima aí Que adoece a gente A gente vira e mexe Está aí resfriado Com gripe direto Eu sou a vítima Do efeito estufa Somos, né? Sim O que é isso? Poluição? Camada de ozônio vai embora? A poluição atmosfera Cada dia mais Cada dia mais Severo Atrapalha a nossa vida A corrida espacial com lixo lá em cima Daqui a pouco começa a cair na cabeça de Rússia De americano De argentino De brasileiro É isso mesmo O que é isso? Progresso? Será que isso é progresso? Eu diria que isso é regresso 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 Estamos a regredir Em vez de progredir Porque progredir é preservar Preservar Ter responsabilidade Com o meio ambiente A nossa responsabilidade social com o meio ambiente é muito grande Não tem esse papo Falar, ah, eu sou político Eu sou isso, eu sou aquilo Nós somos apenas mais um morador do planeta Que tem que preservar, né? Pra gente ter qualidade de vida Sim, sim Bom, professor Maurício A gente agradece muito aí A sua participação no nosso programa Seja sempre bem-vindo a esse programa Pra gente estar discutindo esses temas E estar conscientizando as pessoas Sobre a importância Da gente preservar o meio ambiente Bom, fique à vontade Eu é que agradeço a oportunidade E eu espero Que você que está vendo Você que vai ver no YouTube depois Pega, copia Leva lá pro teu pastor Isso, porque Faz a fileira Serra a fileira Porque você É terra E para a terra vai voltar Mas quando você voltar pra terra Tem seu filho Tem seu neto Tem seu bisneto Exatamente Exatamente isso Seja responsável E pense na geração futura Que virá de você Muito obrigado Isso aí Eu que agradeço E seja sempre bem-vindo ao programa Vamos então Antes do segundo bloco Falar sobre o nosso livro Sustentabilidade a serviço da humanidade Que é o livro que custeia Nossa despesa Aqui com o nosso programa A sustentabilidade a serviço da humanidade Esse livro É onde nós encontramos aqui Vários temas Como esse que nós estamos abordando hoje A questão Da importância Da religião E a sustentabilidade Para que a gente tenha Qualidade de vida no planeta Aqui nós temos Temas relacionados A questão da poluição A questão da destruição Das florestas Nós temos temas relacionados A questão dos três R's Que é aquela brincadeira Que a gente faz direto Aqui com a laranja Então nós temos vários temas Superinteressantes E a gente pede aí Para que todos comprem o nosso livro Para a gente manter sempre de pé Esse programa E para comprar o livro Basta ligar no telefone 11 9 84 85 10 55 5 Que também É o whatsapp Nós temos também esse livro Em ebook Que você pode baixar Que você pode baixar na internet A preço de promoção A 10 reais Você adquirir esse livro Na cia do ebook Na google play Na amazon Na cultura E muitas outras livrarias virtuais Ok? Então vamos aí colaborar Com o nosso Programa O nosso projeto de sustentabilidade Para a gente estar sempre Mantendo esse programa de pé Ok? Agora nós vamos então Ao segundo bloco Onde nós vamos ver O que nós podemos fazer Com uma simples Folha de papel sulfite Que muitas vezes As pessoas usam de um lado Joga fora E começa a poluir Ou seja Vamos lá para o nosso Quadro da reciclagem Para a gente aprender Um pouco Como usar Essas folhas de sulfite Que muita gente Às vezes não dá valor Vamos ver como é legal O nosso trabalho Sobre reciclagem De folha de sulfite Vamos lá então O nosso vídeo Vamos aprender agora A fazer Esses portas Lápis Em polvo de figura geométrica Primeiro você vai precisar De uma folha De sulfite Vamos então Primeiro dobrar na vertical Seguida Dobra Na horizontal E ao dobrar na vertical Horizontal Nós vamos perceber Que nós dividimos Uma folha Que é retangular Em quatro retângulos Bom Então Vamos dividir ela Em quatro partes iguais E duas Três E agora quatro Essas quatro partes Nós vamos transformar Em uma gravata Ou seja Vou dobrar a folha Ao meio da vertical Ao abrir a vertical Eu tenho essa mediatriz Que é a linha que divide Esse segmento Ao meio Né? Os dois lados aqui Eu vou pegar esse lado Da direita E até o centro Vou fazer a mesma coisa Com o outro lado Dobro até o centro Fazer a mesma coisa embaixo Dobro até o centro Finalmente Do outro lado Agora Eu vou pegar Essa lateral aqui Dobrar até o meio A outra Fazer do mesmo jeito Ou seja Dobrar até o meio E transformar Aquela folha Em uma Gra Vata Olha a minha gravatinha Legal, né? Então Vou precisar Inicialmente De três gravatas Para eu montar Esse trabalho aqui Estão prismas De base Triangular Ok? Então Vamos lá Eu vou fazer Três gravatinhas Dessas Que já estão prontas Aqui do meu lado Ok? E vou colar Uma do lado Da outra Vou pegar cola Vou passar cola Nas laterais Aqui E vou colar Uma do lado Da outra Colar Fazer uma colada Bonita Certinha Perfeito Colei as três gravatinhas Aqui do lado Ok? O espico da gravata Eu sempre dobro até o meio Ele vai ficar assim Ficou bem encaixadinho Agora Agora É só Unir as pontas Aqui Esse lado Vou unir Aqui E tenho aqui O meu primeiro Prisma De base De angular E Prontinho Passar mais cola Aqui O meu cartão Do meu direito Vamos lá Antes disso Deixa eu fechar Essas partes Para ficar mais fácil Desse lado Desse Só as partes De cima Tá? Fica mais simples Desse Agora Vai ficar mais fácil A gente colar Esse lado Aqui Para não ficar Bem aberto Eu fecho Cola Esse também Prontinho Agora Observe Que vai ficar Mais fácil Para que a gente colar Só unir um lado Para o outro Prontinho Prontinho Esse lado Que eu colei Lá em cima Eu posso deixar ele colar Agora Esse lado Aqui Embaixo Vou colar De uma forma Diferente Vou puxar Todas as pontinhas Para o lado De fora Passar cola Para o lado Aí eu colo Uma sobre a outra Pego Esse fundo Do lado Com a caneta E o lado Do fundo Para ele Para o lado Olha só Está meu prisma De base Triangular Se você quiser Fazer ele grande Basta você Usar Ou meia folha De sulfite Ou uma folha De sulfite Aí o tamanho É você que vai decidir Questão de economia De papel Eu peguei Uma folha Dividi em quatro partes E apenas três A outra Eu vou usar No outro trabalho E fiz aqui Você pode pintar Você pode fazer Aqueles canaldinhos De jornal De revista Colar E fazer esse prisma Dessa forma Ok Enfim Você pode fazer O que você achar Mais interessante E aqui Eu tenho Minha forma Vocês acabaram De ver aí Então Como se utiliza Uma folha De sulfite Que às vezes Poderia estar Sendo jogada No lixo E transformado Num pequeno prisma Num pequeno objeto Para se colocar Canetas Então nós vamos Finalizar o nosso Programa de hoje Que foi o tema Sustentabilidade A religião Nós aprendemos Muitas coisas Importantes E o bispo Deixou claro Para todos nós Que temos que ter Essa consciência Ambiental De cuidar bem Da mãe terra Até porque Uma hora Nós vamos voltar Ao solo Nós vamos voltar A ser humus Nós vamos voltar A pó Mas nós vamos ter Que deixar O nosso planeta Saudável Para toda a humanidade Portanto Vamos parar Pensar E preservar A natureza Muito obrigado Pela atenção De todos Fico com Deus Felicidades Até o próximo sábado Vamos então finalizar Com a música SOS Meio Ambiente Seja inteligente Preserve o meio ambiente A poluição Nas ruas É culpa minha E suar Vamos ser consciente Cuidando do meio ambiente A vida pede passagem A morte é uma viagem SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra De volta A destruição SOS SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra De toda A destruição Salve o planeta Terra De toda A destruição Vamos fazer a nossa parte Vamos preservar O nosso planeta Muito obrigado Fique com Deus Muito obrigado Meu Deus Por mais um programa Felicidade a todos Até o próximo sábado Um abração Tchau 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 Tchau